Prisioneiro dos meus pensamentos Pois não entendo o que veio acontecer Na infância tinha esperança Queria ser super-herói que nem passava na TV Na escola jogava bola da molecada Bolava o muro, ligava pra nada Nas madrugada coroa ligava Mó preocupada comigo na boca Por que que tem que ser assim? Será que eu sou uma pessoa ruim? Ou será que a revolta toma no conto E já ganhou um espaço aqui dentro de Quantas vezes no quarto sozinho Precisando de alguém só pra desabafar Quantas vezes precisando só de um abraço que possa tirar A revolta no meu coração Quantas vezes só na escuridão Traz de volta o meu lado bom Quero me encontrar Mas tô sem direção Prisioneiro dos meus pensamentos Pois não entendo o que veio acontecer Na infância tinha esperança Queria ser super-herói que nem passava na TV Na escola jogava bola da molecada Bolava o muro, ligava pra nada Nas madrugada Nas madrugada coroa ligava Mó preocupada comigo na boca Por que que tem que ser assim? Será que eu sou uma pessoa ruim? Ou será que a revolta toma no conto E já ganhou um espaço aqui dentro de Quantas vezes no quarto sozinho Precisando de alguém só pra desabafar Quantas vezes precisando só de um abraço que possa tirar A revolta no meu coração Quantas vezes só na escuridão Traz de volta o meu lado bom Quero me encontrar Mas tô sem direção E aí, neguinho faveladoattenal FVLD 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 FVLD